Aê, 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 aê mama, aê, aê Aê, aê, aê Menina linda, dona de mim Tu me fascinas, não faz assim Tu sabes que eu sou teu e tu aceita ser, sou minha És a mulher perfeita pra ser a mãe da minha filha Deixa-me dizer amor, sorriso é meu, mas o motivo és tu Por causa desse teu amor, hoje eu me sinto completo Deixa-me dizer amor, sorriso é meu, mas o motivo és tu Por causa desse teu amor, hoje eu me sinto completo Agora tu és minha mulher, não estás a competir com ninguém Aê, aê, aê Agora tu és minha mulher, não estás a competir com ninguém Aê, aê, aê Tu és a melodia, aquela que eu ouvia A cada vez que o teu olhar sorria para mim Eu quero o teu bom dia bem ao pé de mim Para o resto dos meus dias me dedico a ti Deixa-me dizer amor, sorriso é meu, mas o motivo és tu Por causa desse teu amor, hoje eu me sinto completo Deixa-me dizer amor, sorriso é meu, mas o motivo és tu Por causa desse teu amor, hoje eu me sinto completo Agora tu és minha mulher, não estás a competir com ninguém Aê, aê Aê, aê, aê 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 Agora tu és meu mulher, não estás a competir com ninguém Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Agora tu és minha mulher, não estás a competir com ninguém Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Minha mulher, não deixa com o pico, ninguém